Você viu o que o Peixão disse para mim? Quem tem boca... Ia quebrar o toba do marreta... Quem tem boca fala o que quer. Agora pode ter certeza. Sexta-feira o Peixão vai levar a pisa. No sábado o prefeito vai para o Fantástico. Ainda estou guardando a surpresinha. Ainda vou botar de cavalo reserva de um vaqueiro surpresa para correr 3x1. Espera aí, deixa eu entender. Quer dizer que pode ter a possibilidade do marreta correr 3x1 nesse x1 agora do Silvaneta. Nesse e ganhar 3x1. Num evento só. Para entrar para a história. Para ficar na história. Quer dizer que vai correr com o Dulce na Fim na cela. Vai correr na cela de bacana. E uma surpresinha possa ser que aconteça. Mais tarde. Num dos últimos cards. Nos últimos minutos do segundo tempo. Na última bolachinha do recheio. Pode ter o terceiro vaqueiro de marreta. Hahahaha! 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 Hahahaha!